Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Certo de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Brasil é o sexto país com mais ataques. Tentativas de fraude chegaram a um milhão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Só para vocês saberem, no dia 8 de fevereiro é celebrado a data internacional da internet segura. Como já passou nessa data, nós estamos já em abril, mas eu queria trazer alguns números para vocês querem cientes aqui que nós não postamos aqui no canal. Veja, em inglês, Safer Internet Day. É, pois é, no original é em inglês. Mas no Brasil está longe de ter que comemorar. Apesar de ter dito uma queda de 31% no número de vazamento de dados, entre 2019 e 2020 o país ainda ocupa o sexto lugar entre as 20 regiões do mundo mais atingidas pelo problema no ano passado. Os dados são de um levantamento realizado pela Surface Shark, empresa de serviços VPN com sede na Holanda. Calcula-se que 24,2 milhões de perfis de brasileiros tiveram informações expostas a partir de ataques ou brechas em sistemas em 2021. O problema de tantas invasões passa por falta de mecanismos de prevenção por parte de empresas e órgãos públicos que não têm a segurança da informação como prioridade. Além disso, com o avanço rápido de tecnologia e técnicas de ataque e fraude, mesmo os atores mais bem prevenidos podem ser alvos de incidentes. Afirma Mariana Rielli, coordenadora de projeto Data Privacy. Dessa forma, é necessário ter plano de contingência e respostas a incidentes para que não seja possível mitigar ao máximo os danos às pessoas completas. De acordo com a pesquisa, os Estados Unidos foram os mais atingidos por falhas de segurança ao contabilizar 212,4 milhões de contas vazadas, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Em segundo colocado, ficou o Irã com 156,1 milhões de perfis vazados. A Índia vem em seguida, em terceiro, com 86,6 milhões de pessoas comprometidas. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Estados Unidos primeiro, Irã, Índia, Rússia, França, o Brasil em sexto, hein? 24,19 milhões. E após o Brasil, os demais países aí, para que vocês vejam. Em uma era onde a privacidade e a segurança estão cada vez mais sendo discutidas, os números da Surfshark traçam um panorama perigoso. A combinação dos números de 2020 e 2021 são os maiores volumes já contabilizados pela empresa. Os dados mostram que 1 em cada 5 pessoas teve suas informações expostas na internet por criminosos. Se os vazamentos e invasões continuarem nesse ritmo, ainda segundo a Surfshark, todos os cidadãos do mundo terão seus dados comprometidos em até 5 anos. Apesar da previsão de alerta, os especialistas das empresas acreditam que as chances disso acontecer não são grandes, devido ao investimento dos cybercriminosos em golpes mais lucrativos, como o ransomware, que sequestra dados em países mais vulneráveis. A economia é cada vez mais digital. Os comportamentos, o dinheiro, absolutamente tudo. É natural, os golpes migraram e também, em se tratando de internet, as pessoas com computador podem tentar aplicar esse tipo de golpe no mundo inteiro. A firma especialista de tecnologia e segurança digital, Arthur Igreja. A matéria é bem extensa e eu vou deixá-la aqui embaixo do vídeo para nós, o link para vocês continuarem lendo. Mas eu quis trazer para vocês verem aqui que nós somos o sexto país do mundo com mais ataques que vêm acontecendo com a gente. Tentativas de fraude chegaram a 1 milhão. Nós do Brasil estamos vendo aí praticamente todos os meses, a gente vê alguém falar assim, ah, o Banco X vazou dados. A Fintech teve vazamento de dados. A Corretora X vazou dados. A empresa de telefonia móvel X vazou dados. Isso vem acontecendo com frequência no Brasil. Já é natural, praticamente, vem acontecendo isso e a gente não vê mudanças. E praticamente sempre estamos vendo alguém falar de vazamento de dados. Recentemente tivemos a Serasa. E o que aconteceu? A Serasa está aí, firme e forte. Então a gente tem que ficar atento, nós que somos os clientes, é nos resguardar, é nos cuidar uns dos outros. É nós nos cuidarmos, cuidar para que a nossa família, os nossos entes mais queridos não passem por isso. Então o conselho que eu dou para vocês é manter os dados de vocês o máximo que vocês puderem guardar. Telefone, e-mail, Pix. Ao fazer um Pix, dê preferência para a chave Pix. A chave aleatória. Evite usar o CPF. Evite usar o CNPJ. Evite usar o telefone, o seu e-mail. Foque mais na chave aleatória. Vai fazer um TED, uma transferência, um DOC. Verifique para quem você está enviando. E se puder, faça um Pix pela chave aleatória. Então quanto mais a gente puder nos resguardar, usar o cartão de crédito, sempre que eu uso físico, uma fitinha no cartão. Sempre que vocês puderem, mantenha assim, tampando, mantendo o nome guardado, mantendo os dados protegidos. Isso no cartão físico. No cartão virtual, se tiver a opção de manter bloqueado o cartão virtual, mantenha o cartão bloqueado virtual. Se o físico você não for usar, mantenha bloqueado. Eu, gente, já tive, de um tempo para cá, muitas tentativas de compras nos meus cartões. Todos negados. Todos negados. Chega a mensagem assim, tentativa de compra na internet, tentativa de compra pelo YouTube, tentativa de compra no site da Amazon. Tudo bloqueado. Meus cartões, todos que eu tenho ativos, estão bloqueados. E assim eu evito que as pessoas comprem no meu nome. E se bloqueado, acontecer compras, aí cabe processo. Mas aqui, gente, o Brasil é o sexto país com mais ataques, tentativos de fraude, chega a um milhão. É muita coisa. Então, isso que eu falo para vocês, mantenha sempre os dados de vocês protegidos, guardados, com segurança. Vai comprar numa loja, certifique-se que essa loja realmente é idônea. Eu, por exemplo, quando eu vou em estacionamento, guardar o carro, e o atendente pede para dar o cartão, eu não dou. Eu falo, é, por aproximação do débito ou no crédito, caso ele aceite. Ah, não. Teve casos, gente, que eu fui no estacionamento, que eu olhei a maquininha do cara, e eu falei, aqui eu não passo o cartão, mas de jeito nenhum. Falei, meu amigo, você aceita a Pix? Ou eu aceito. Então, tem casos que é muito melhor você pagar no Pix do que usar o cartão de crédito em alguns eventos, por segurança. Apesar que eu já falei para vocês que tudo é bom usar no crédito para ganhar milhas e pontos e tal, em alguns momentos, para a nossa segurança, o melhor é o Pix. Porque você vai evitar de dar o cartão e depois sofrer as consequências de fazer compras no cartão de crédito. O Edinho foi pagar com o estacionamento também do hotel ali do Ibis, em São Paulo, o cartão do banco original. O cara pegou o cartão do Edinho, passou embaixo da mesa que é agora sim, e pôs para baixo. O Edinho falou, Leandro, ele tem uma máquina lá embaixo, e ele fotografou o meu cartão. Falei, bloqueio o cartão aqui agora. Bloqueio o cartão agora. Foi dito e feito. Saímos de carro, viramos para a rodovia, tentativa de compra no cartão do Edinho. Estava bloqueado, jogando o cartão original e pedindo uma segunda via. Então, assim, os caras, eles fazem de tudo para nos pegar. Então, a gente tem que estar bem preparado. Só que, assim, o cartão, ele não ia ser aprovado, porque o Edinho usou a fita tampando o código de segurança. Então, ele não tinha como saber o código de segurança do Edinho, porque o Edinho não tinha tampado o cartão. Só que a validade, o código de segurança, estava com a fita tampando. Então, o cara não saberia qual é o código. Ele chutou aleatório. por mais que tentou comprar, não conseguiria, porque ele não saberia o código de segurança. Então, neste caso, é muito importante para nós mantermos o código do cartão. Se possível, vocês manterem o cartão, vocês, assim com uma fita como essa, é uma fita dessa, pessoal. É uma fita 3M, isolante, está vendo? A gente passa aqui, Ah, mas Leandro, não sobe o número de cartão? Gente, eu não uso cartão físico para comprar pela internet. Eu não uso. Então, no meu caso, se o número do cartão sumir e o código de segurança sumir, eu peço uma segunda via, mas é difícil. Eu não fico colocando e tirando, colocando e tirando. Essa fita é tão fininha que eu insiro o cartão na maquininha, entra numa boa. Não tem nenhum problema. Então, é uma forma que eu me mantenho mais seguro, além de manter o cartão bloqueado. Então, são dicas que é importante para vocês se resguardar referente a esses ataques que estão acontecendo com frequência aqui no Brasil. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Diego Clécio, um grande abraço. Wellerson Gomes, um grande abraço. Márcio Muniz, um grande abraço. Júlio Primos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Júlio Primos, Legenda Adriana Zanotto